Fala, rapaziada! Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada aí pra você. Espero que você esteja bem feijão aqui na área. Hoje eu vim trazer uma das estratégias mais lucrativas que tem do futebol virtual, da Best365. É uma que eu uso bastante, bastante mesmo. Dá muito green, muito, muito green. Lembrando que não tem estratégia à prova de red, mas vamos lá. O mercado que a gente vai atuar é esse daqui, pro time da casa marcar. Que vai dar uma odd aí de 1,80... 1,82 aí nessa média. Então vamos ver aqui o que tá dando aí. É 1,92. Fechou? É mais ou menos essa média de odd que você vai pegar. E qual a estratégia que você vai usar? Espera três jogos que não bata. Então você vai imaginar, você olhando os últimos resultados, que você tivesse tomado três reds. Aí você entra a partir da quarta, que vai ser na verdade a sua primeira entrada. E aí você já vai estar muito perto do green. Fechado? Valeu!